Prontei no bailão, hoje eu tô perdido Vou empurrar nessas piranhas, até perder o sentido Prontei no bailão, hoje eu tô perdido Vou empurrar nessas piranhas, até perder o sentido A senhora tá sem pena então vai, tapa na cara, cê gosta que até perde mais Volta pra casa com a bunda marcada, só para outro dia tu lembra do pai A senhora tá sem pena então vai, tapa na cara, cê gosta que até perde mais Volta pra casa com a bunda marcada, só para outro dia tu lembra do pai A senhora tá sem pena então vai, tapa na cara, cê gosta que até perde mais Volta pra casa com a bunda marcada, só para outro dia tu lembra do pai A senhora tá sem pena então vai, tapa na cara, cê gosta que até perde mais Volta pra casa com a bunda marcada, só para outro dia tu lembra do pai O lendário novamente no seu paladar A festa do dia Dropei no bailão, hoje eu tô perdido, vou empurrar nessas piranha, até perder o sentido Dropei no bailão, hoje eu tô perdido, vou empurrar nessas piranha, até perder o sentido Essa era pra sangue, então vai, tapa na cara, cê gosta que até pede mais Volta pra casa com a bunda marcada sopa, no outro dia tu lembra do pai Volta pra casa com a bunda marcada sopa, no outro dia tu lembra do pai Tchau, tchau.